Eles mandaram isso aqui, sabe quando? No carnaval. Sim, gente, eu falei que o YouTube ia voltar. Demorou, demorou. É muito difícil escolher um gloss só p***. E aí, gente, linda desse YouTube, dos mesmos criadores de makes só com a embalagem rosa. Hoje a gente vai testar só as makes mais brilhantes que eu tenho aqui. Brilhantes holográficas, ó. Tem coisa nova da Coasis. Olha que loucura, gente. Isso aqui é uma sombra. Como chama esse efeito? Me ajudem nos comentários. Tipo o Camaleão. Eu esqueci, né? Que dependendo da luz é roxo, dependendo da luz é verde. Teremos iluminador corporal e rostal da Natura. Que mais? Cadê? Gente, olha essas mini paletas de sombra super brilhosas. Que coisa mais linda. Bora testar tudo. Eu recebi esse iluminador corporal aqui do rosto da Natura já tem bastante tempo. Eu nunca usei, gente. Eles mandaram isso aqui, sabe quando? No carnaval. Tava guardado pra testar, olha só. Não esqueci. Iluminador de rosto e corpo ilumina todos os tipos de pele. Iluminador, basicamente. Eu gostei da cor, né? Vocês viram? Bem minha cara. Deixa eu ver aqui se ele tem cor. Não. Talvez ele seja cor única. Tipo, não deve ter outras opções. É um dourado muito bonito. Ele é um dourado que não é muito amarelado, tá vendo? Eu tô passando antes da base, tá? Pra ficar com a pele luminosa. Pra ver se vai rolar. Ele é muito fininho, gente. É quase que tipo um serum. Ele não pesa, sabe? Quero saber se vocês estão prestando atenção aí. Que tá tendo vídeo toda semana. Três vídeos por semana. Toda terça, quinta e domingo ao meio-dia. Sim, gente. Eu falei que o YouTube ia voltar. Demorou, demorou. Mas a gente tá conseguindo, entendeu? Conseguindo entregar. Amém. Gostei. Só que assim, pra sair assim, não dá, entendeu? Porque ele é muito, muito brilhoso. Aí você vem com uma base por cima. Ou a gente pode usar só em alguns pontos. Que depois eu vou fazer isso. Depois de aplicar a base. A base, pra quem assistiu o vídeo de makes rosas, pegou. Essa daqui é a base da Drid Makeup. Chama Many Make. Eu acredito. Eu não sei se é uma marca da Drid Makeup. Ou se é... Calma que eu vou pesquisar isso agora. Né? Vamos trazer informação pra esse Instagram. Esse Instagram não. Esse YouTube. Many Make é uma marca da Drid. Drid, você tá voando então, hein? Porque eles têm Instagram próprio, tá, gente? Vou até seguir aqui. Porque eu queria gritar pra ela que essa base é perfeita. Vocês assistiram o último vídeo? Gente, essa base é muito boa. Eu tô usando a cor 2 ou 3? A cor 3, tá? Ficou muito boa pra mim. O subtom dela, ele é mais neutro. Não é nem muito amarelado, nem muito rosado. Então, ficou ótima. E assim, ela é mais líquida, mas não chega a ser fluida. Muito leve e tem uma cobertura linda, gente. Sério. Ontem eu passei o dia com aquela base. Ficou ótima. Ela não ficou abrindo, não ficou marcando. Achei que ela ficou muito boa no meu rosto. Hoje eu vou aplicar com esse pincel aqui. Eu comprei na Shein. Ele imita aqueles pincéis da Real Techniques, sabe? E aí, ó, eu quero um acabamento mais natural pra não tirar tanta essa luminosidade que eu coloquei aqui embaixo, né? Não adianta tacar um rebocão. Então, ele vai deixar o acabamento da base mais bonito, mais suave. Porque ele é fofinho. Olha que base bonita, gente. Olha como ela... Nossa, sério. Tô apaixonada. E agora tá um negócio, né? O mercado tá quente. Tem muita gente lançando base. Tava com um pouco de saudade disso. Se bem que essa foi lançada já tem um tempo. Eu tô atrasada. Olha que base bonita. E eu achei que o iluminador conseguiu manter aqui a luminosidade, tá? Pessoalmente vendo? Uhum. Ficou muito, muito bom. Pra gente dar uma variada de corretivos, vamos usar o da LP, na cor 04, LP Beauty. Eu gosto desse corretivo. Eu tinha esquecido dele. Eu gosto da consistência dele. Ele tem uma cobertura boa, sabe? Deixa eu aplicar aqui. Pincel de corretivo. Vocês não aguentam mais esse pincel, né? É o pincel de corretivo da Quintes Berenice. Espalha. Eu vou ficar dando essa dica até entrar na cabeça de vocês. Quer bastante cobertura de corretivo? Sem precisar ficar fazendo camada, aplicando muito produto? Espalha com o pincel. Se você espalha com a esponjinha, você vai tirar um pouco da cobertura. E assim, gente, amadurecendo, né? Se você for vendo meus vídeos antigos, eu só usava esponjinha. Passava um corretivo mais grosso e tal. Mas assim, ó. Acabamento mais natural, sem precisar de muito produto. Pincel. Vou dar um retoquinho aqui. Ó, batidinhas. E tchan! Pronto. Pele pronta. Gostei? Não, gente. Eu não tô com a pele pronta. Vamos fazer um contorno? Vamos fazer uma coisa digna? Né? Eu já queria ir direto pros brilhos, mas eu vou fazer um contorno com vocês. Tô viciada nesse contorno aqui da Vizela. É um contorno em bastão. Eu tô usando a cor 1. Ele é um tom mais frio, ó. Tá vendo? Ele é mais acinzentado. Ele não é tão avermelhado, alaranjado. E o bom dele é que ele esfuma muito bem. Então, ó. Dá essa cor mais clara pra minha pele. Que clara funciona bem. Que eu posso passar aqui no nariz sem medo de errar. Faz até uma bolinha na ponta. Pincel da Vizela também. Ó, vem esfumando. Pincel, apesar de eu ter limpado, ele tá meio sujo de blush, eu acho. Ó, esfuma aqui da raiz do cabelo. Aqui no nariz a mesma coisa. Ó como ele esfuma bem, gente. Não tem shabu não, entendeu? Aí não tem erro de ficar aquele nariz feio, mal contornado. Caso você goste de um contorno no nariz. Bem clarinho, né? Vou passar um pouquinho mais, que sumiu. Passei pouco. Ele é claro. Mas é isso. Eu não quero uma coisa muito contornada. Eu quero só uma sombra. Devolver a sombra que eu tirei do meu rosto. Tô fazendo com pressa. Inclusive, é uma maquiagem pra quando você tiver com pressa. Porque ele é tão bom. Ó, esfumado. Show. Vamos ter que fazer o seguinte. Eu tenho aqui duas mini paletas de brilho. Olha o tamanho dessas paletas. Elas são muito pequenas. Jill Lin. É uma marca... Gente, não sei se é coreana. Provavelmente é. Porque quem me mandou foi a Kyae Beauty. Ela vende várias maquiagens coreanas. Não temos cupom de desconto, infelizmente. Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês. Ela às vezes me manda uns produtos muito legais. Isso aqui tá aqui faz muito tempo. Olha que linda. Essa daqui com tons de rosa dourado. E essa daqui, marrom. Parece uma barrinha de chocolate. Uma barra não. Um tablet de chocolate. E tem até um desenho aqui, ó. Tá vendo? Que bonitinho. Eu amei. Então, a gente vai misturar essas duas paletas. Porque no outro olho eu quero usar quase isso com vocês. Vamos começar com a nossa base marrom? Ó. Esse marrom aqui, gente. Eu acho que eu vou me surpreender. Ele tem uns brilhos dourados. Mas acho que vocês não vão ver. Olha que bonita essa cor. Nossa, que cor de chocolate perfeita. Cor de chocolate é o leite. Eu amei esse marrom. Bem pigmentada, tá, gente? Vocês estão vendo aí, né? Que eu só tô aplicando aqui, ó. Só dando batidinha. E olha como ele aplicou. Nossa. E parece que já aplica meio esfumada. Vou esfumar com o pincel limpo. Amei. Nossa, que sombra boa. Eu não selei minha pálpebra pra fazer essa sombra. Então, ela poderia muito bem ficar grudada aqui. E ser mais chata de esfumar. Mesmo com a minha pálpebra bem colada, ela esfumou muito bem. E eu amei. Olha essa cor de chocolate é leite. Ai, agora eu queria usar a mesma cor nos dois olhos. Eu não quero usar isso aqui no outro olho. Mas eu vou ter que usar. Porque a gente vai estar aqui pra testar. Olha, eu tô louca pra pôr o dedo nisso aqui. Vamos ver. Parece aquela sombra meio folhada, sabe? Olha que bonita. Vou tacar aqui, gente. Ai, que cor linda. Que dourado chique. Ele é tipo um dourado bronze. Muito bonito, né? É tipo um acabamento mais fino. Eu digo uma maquiagem mais fino, mais elegante. Entenderam, né? Nossa, eu amei. Isso aqui me lembra muito, sabe o quê? As sombras do Boticário de, sei lá, 20 anos atrás. A minha mãe trabalhou muitos anos no Boticário. E eu tenho uma memória dela muito gostosa. Algumas, né? Dela se maquiando, assim, no espelho. E eu lembro que ela tinha umas paletinhas de sombra. Na verdade, era um quarteto de sombra. Parecido com isso aqui. E a qualidade das sombras era muito boa, gente. Era um pozinho ultra fino, que ficava um brilho muito lindo. Isso aqui me lembrou muito lindo. Trouxe uma nostalgia. Eu vou fazer um negócio com vocês. Eu vou fazer um negócio com vocês. Vamos ver. Vamos fazer um swatch aqui, ó. Desse tom rosa. É muito coreana mesmo. Porque é mais como o topper. Tá vendo que eles não têm tanto fundo de cor? É mais o brilho. Deixa eu passar todas as cores aqui. O que mais tem pigmentação, dá pra ver aqui, que é o rosa, né? As outras, é mais só o brilhinho mesmo. Pra você pôr por cima. Ou fazer aquela make muito clássica coreana, né? Que elas põem um brilhozinho aqui. Vamos usar o Quasis. E depois a gente passa essa sombra por cima, esses brilhos. Eles me mandaram, gente, duas cores. Quasis é uma marca nova. E eles lançaram esses produtos aqui. Que você pode usar como sombra. Sombra camaleão. O nome já diz. Cores camaleão. Tava muito em alta há um tempo atrás. Eu vou testar só agora. Cor 3. Nossa, que bonito. Dá pra ver a diferença de cor? Calma. Ele é tipo um ver... Nossa, um vermelho e depois ele fica meio verde? Ai, não sei. Calma, gente. É que você tem que virar a mão pra você ver esse camaleão. Tá vendo? Aqui vocês estão vendo uma cor. Agora vocês estão vendo outra. Ou não? Aqui, ó. Olha que legal. Muda muito a cor. Nossa. Agora vamos ver esse verdão aqui. Que ele é verde e roxo. Ele é bem asa de besouro. Gente, é muito pigmentado, tá? Você passa aqui, ó. Ó. Ó como é pigmentado. Que loucura. Ó, ó, ó. Eu tô sozinha, ó, ó. Nossa, que negócio gostoso. Dá vontade de passar no corpo todo. Tipo, pintar assim. Ó, aqui vocês estão vendo uma cor. Olha aqui. Olha como vai mudando, gente. Conforme a luz bate diferente. Ó, agora tá mais roxo. Gostaram? Vamos passar no olho. Vamos fazer uma coisa que vocês não veem aqui há muito tempo. A gente vai fazer esse olho assim, bem gatinho. Bem preenchido. Só que eu preciso de concentração. Então eu vou ficar bem quietinha aqui. E fazendo. Olá, voltei, gente. Olha só. Que linda a cor, né? Olha, dependendo da luz, fica diferente. Gente, eu amei esse tom. Porém, olha só. Tá descascando, amigas. Olha minha pálpebra toda descascando. Eu nem dei o acabamentinho aqui embaixo, hein. Fica com a pálpebra meio esbranquiçada embaixo. Calma aí, ó. Pega aqui no pincel. E faz como se fosse um delineado. Pra não mostrar o branco do olho. O branco do olho não, da pele, né? Mostrar a cor da pele, na verdade, aqui. Gente, realmente, ele tem uma textura mais seca. E por conta disso, ficou assim, descascado. Mas eu achei tão bonito. Que pena. Eu gostei do que eu fiz. E esse lado aqui, ó. Uma make bem basicona. Aproveitar que isso aqui descascou. Então vamos passar, né? Como eu tinha combinado com vocês. O brilhinho por cima. Eu acho que esse aqui vai combinar mais. Porque bem no fundo, ele tem uns tons de... Tipo camaleão também. É um brilho que acho que na câmera não aparece. Mas vamos testar. Vamos com o pincel. Vou misturar esses dois. Vai, gente. Não aguento. É muito brilho. Tem que ser com o dedo. Hum, bonitinho. Olha, dá pra ver só os brilhos maiores. Gente, eu gostei de como ficou. Ficou um brilhinho super fofinho. Até a necessaire desse aqui é super brilhosa. Olha que lindo. Ai, gente, essa necessaire da Visela é linda demais. Vamos lá. Ano passado, se eu não me engano, a Visela lançou esses glosses aqui. Que é o Gloss In Love. In Love, In Love. Eu tenho lá nas minhas coisas de make. Mas eu quero mostrar os novos pra vocês. E aí eles lançaram mais duas cores de brilho. E eu vou mostrar um de cada pra vocês verem, ó. Esse daqui é a cor Amor. Vamos no zoom, que fica mais fácil. Vou passar todos. O cheiro disso é cheiro de babaloo vermelho. Hum, olha que lindo. Amei. Porque ele, assim, é um brilho, mas que acrescenta uma corzinha de boca saudável. Então ele é mais sutil, só pra quem quer brilho, mas não quer brilho demais. Esse daqui é o tom mozão, que ele tem um rosa. E ele já tem mais cintilância no fundo. Ai, gente, sério. É que a textura desse gloss aqui é muito boa. Não é peguento. E o cheiro é bom demais. Dá vontade de comer. Ignora a minha maquiagem, tá? Vocês vão ver só o gloss agora? Pra gente poder escolher. Não, não dá pra ignorar a maquiagem e escolher o gloss. Tem que ver com tudo. Lindo esse, né? Hum... Esse é mais cintilante do que aquele glitter, por se dizer. Ó, esse aqui é bastante glitter. É o tom Crush, que ele tem um tom mais branquinho. Então, ai, olha. Ele é meio roxo no fundo. Que lindo! Parece um gloss que o Boticário tinha muito tempo atrás. Nossa, eu amava aquele gloss. Tinha uns brilhos azulados no fundo, parecido com esse. Olha que lindo. Por cima de um batom, de um outro gloss, de um lip tint. Nossa, eu amei. Com essa make não combinou, né? Vamos combinar? Não, ficou boa. E aquele gloss que deixa a boca hidratada, sabe? Aquela sensação bem maleável. Parece que derreteu a boca. Esse aqui é o tom docinho. Ele tem um tom meio dourado no fundo. Meio não, ele é dourado. E também tem uma cintilância. Esse aqui é mais sutil, né? Eu gosto. Pro dia a dia é tudo. Eu acho que esse aqui combina com a nossa maquiagem. O que vocês acharam? Deixa eu ver assim, ó. Desse lado aqui, ó. E desse lado... Tá diferente, né? Esse daqui, gente, é o tom anjo. Que ele é um rosa com muito brilho. É um rosa bem clarinho. Olha isso. Que lindo! Muito fofo esse daqui. Gostaram? Já tô toda borrada de tanto gloss que eu tô passando. Vou pegar mais um último. O Baby. A gente precisava passar todos na boca. Eu queria mostrar pra vocês. O Baby. Ele é um rosa. Bem rosa. Parece com o da Ruby. Eu acho que esse daqui já tinha na linha. Da Ruby não. Da Melu. Eu amei. É muito difícil escolher um gloss só, porque todos deixam um aspecto muito bonito na boca e as cores são muito bonitas. Qual desses vocês acharam que combinou mais com a make? Ou qual vocês gostaram mais? Eu quero saber a opinião de vocês. Porque assim, eu acho que até esse aqui rosa deu um contraste bonito com o marrom que tá aqui no meu olho, né? Vamos combinar com essa parte aqui, ó. Gostei, gente. Acho que vou ficar com ele. E a gente tem cupom no site da Visela, tá? Se vocês gostaram de algum desses glosses. É 15% com o cupom GAB15. Amigas, é isso. Testamos tudo. Quero saber qual produto vocês gostaram mais. Minha opinião final. Essa paleta aqui, ó. Especialmente a marrom que a gente testou mais. Eu amei. Vou ver se eu acho o link dela pra deixar pra vocês aqui embaixo. Muito boa. A qualidade, assim, ó. Muito fina, sabe? Muito chique. Os glosses da Visela. Que a gente já sabe. Visela já tinha esses glosses. E temos duas cores novas. Qualidade indiscutível. Iluminador, eu amei, gente. A textura serum super levinha. Não achei que estragou a pele. Ficou lindo com essa base. Só esse aqui da Quasis que eu não gostei tanto. Eu achei que, ó. Agora não dá pra ver tanto. Mas, quer dizer, dá sim. Ele descascou bastante até. Descascou mais. Muito sequinho. Talvez se ele fosse um pouco mais maleável. Mas acho que é muito difícil desenvolver uma fórmula dessa daqui, né? Não sei, gente. Deve ser muito difícil. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!